Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal. Tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com dozena oficial, beleza? Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e tamo junto! Acabamos de encontrar aqui no Fernando Jornal de Serra, esse Honda Fit automático, 2015 é o ano, viu? Irmão, qual a motorização do carro? 1.5 motorização! Pra vocês aí, família, que tem interesse de carro, vem pedindo no canal, acabamos de encontrar no Ferão! Honda Fit 2015, 1.5 automático, completo de tudo! Família, dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Olá, minha família! Dá uma atenção no interior desse carro! Que coisa linda! Muito show de bola! Ô irmão, qual o KM do carro? 77 mil é o KM do carro, viu? Pra vocês aí, que tem interesse de carro, pediu no canal, a gente encontrou! Mas o principal é agora! Ô irmão, é a pergunta! A pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? 45 mil reais, família! Isso mesmo, 45 mil! Você leva pra casa esse Honda Fit 2015, 1.5, completo de tudo! Eu vou deixar o contato do UMI, caso a gente interesse, fala que vê pelo canal! Ô irmão, qual o contato? Pro pessoal de casa ligar? 9643... 6235... 6235... Família, se interessou? É só chamar o UMI! Tamo junto! Fala, família! Que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Genevizerra, esse Golbola, uma verdadeira relíquia, viu? Golbola 97, 1.6, motor a pé, pra pessoas exigentes, viu família? Quer carro sem detalhe? O homem tem ar-condicionado, o carro é completo, família! Dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Família, vocês sabem que eu me empolgo, né? Ó, dá uma atenção, família! Que coisa linda! Ó, jogo de... Qual o aro dessa roda? Aro 17, família! 4 pneus, 0! Pra vocês aí que tem interesse de brincar, vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar o Feirão! Ó lá! Dá uma atenção no interior desse carro! Muito show de bola! Mas o principal é agora! É a pergunta! A pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Ó, irmão! Qual o valor do carro? 15 mil! 15 mil reais, família! Isso mesmo! 15 mil reais! Você leva pra casa! Esse Golbola 97, topado, viu? Eu vou deixar o contato... Ó, irmão! Mas tem conversa, como é que é? Dá pra dar uma melhoradinha, né? Ó lá! O dono tá me informando aqui, família, que tem conversa, viu? Ele aceita a troca! Ele faz qualquer negócio aqui com vocês! Eu vou deixar o contato do UMI, caso de interesse, fala que vê pelo canal! É o 9-9788-8428! Se interessou, é só chamar o UMI! Tamo junto! Olha, família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Ferão do João Bezerra, esse Corsa Classic 2014 é o ano! 1.0 motorização! Família, pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no Ferão! O carro é completo, viu? E o dono tá informando aqui que o carro tem manual, chave reserva, nota fiscal! Família, dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! 2014 é o ano! 1.0 motorização! Família, eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor! Olha lá, minha família! Dá uma atenção no interior desse carro! Que coisa linda! Muito conservado pelo ano! 80.000 é o KM do carro, viu, família? As bancadas todas inteirinhas! O carro tá muito conservado pelo ano! Pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no Ferão! Olha lá, família! Se liga no motor desse carro! 5 pneus novos! Muito show de bola! E o dono tá me informando aqui, família, que os 5 pneus do carro são novos, viu? Pra vocês aí que tem interesse de carro, pediu no canal, a gente encontrou! O IPVA 2022 está pago! O principal é agora, irmão! É a pergunta! A pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Irmão! Qual o valor do carro? 30.000 reais, família! Isso mesmo! 30.000 reais! Você leva pra casa esse Costa Classic 2014 1.0! Completo de tudo! Eu vou deixar o contato do Homem! Casas de interesse! Fala que vê pelo canal! Olha lá, família! É o 9994-6560! Se interessou, é só chamar o Homem! Tamo junto! Fala, minha família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal Bezerra, essa Palio e Candy 2010 é o ano! 1.8 motorização! É na versão advento, viu, família? O carro nunca levou gás na vida! Pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal, Cleiton, cadê os carros família do Feirão? Cadê os carros espaçosos? Olha lá, minha família! Acabamos de encontrar no Feirão e já estão mostrando primeira mão pra vocês! 2010 é o ano 1.8 motorização! Família, dá uma atenção no motor desse carro! Pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal, acabamos de encontrar no Feirão! Olha lá, família! Que coisa linda! Muito show de bola! O homem vai dar a partida no carro, família, pra que vocês possam ouvir o som do motor! Muito conservado pelo ano! Eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor! Olha lá, dá uma atenção no interior desse carro! Pra vocês aí que tem interesse de aplicar, pediu no canal, acabamos de encontrar no Feirão! Mas o princípio é agora! É a pergunta! A pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? O ar tá gelando com força, viu família? Qual o valor do carro? Irmão, qual o valor do carro? Vinte e quatro mil e novecentos reais, família! Isso mesmo! Vinte e quatro mil e novecentos reais! Você leva pra casa essa Palio Candy Adventure 2010 1.8! Completa de tudo! Eu vou deixar o contato do homem, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal! Irmão, qual o contato pro pessoal de casa ligar? É o 9... 8669... 8669... 1088... 1088! Família, se interessou, é só ouvir no homem! Tamo junto! Fala, minha família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão do Janeiro de Serra, esse Gol G3, 2004 é o ano! 1.0 motorização, o carro é 8 válvulas, viu família? Pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal, acabamos de encontrar no Feirão! E muita gente vem nos comentários pedindo, pra tá perguntando aos proprietários se aceitam cartão de crédito, família! Tá na cara! Fala! Aceitamos cartão, família! Vivida até em 18 vezes, viu? E não fica por aí, não! O homem vende, o homem troca, o homem aceita cartão, o homem faz qualquer negócio aqui com vocês! É só vir, família! Dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá! Dá uma atenção! Se liga no interior desse carro! Muito conservado pelo ano! Mas o principal agora é a pergunta! A pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? 12.900 reais, família! Isso mesmo! 12.900 reais! Você leva pra casa esse Gol G3 2004 1.0, completo de tudo! O homem também financia, viu, família? Pra vocês aí que querem financiar o carrinho, é só chamar o homem! Olha lá! Dá uma atenção! O homem me falou agora que ele financia esse carro sem entrada, viu? Pra vocês aí que interessam em carro, pediu no canal, a gente encontrou! Eu vou deixar o contato do homem! Ô, ô, gaúcho! Agora não tem desculpa, não, pô! Pra comprar carro, não! Sem entrada! Olha lá, família! Entra! Sem entrada, família! Se liga no contato do homem! O homem tá lindo! É o 98830-5868! Se interessou? É só vir o homem! Tamo junto! Falada, família! Que coisa linda! Que bacana, família! Isso não tem preço, viu? Acabaram de chegar aqui mais inscritos do canal, a rapaziada lá de Abreu e Lima, lá do bairro do Corgo da Areia, né? Sempre assistindo o nosso vídeo, assiste mesmo, irmã? Quase o dia que eu fiz e leve! Olha lá, família! Olha lá, família! Isso não tem preço, viu? Muito obrigado de coração! Deus abençoe, viu? E tamo junto! Olha, família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Pelo de Abreu e Serra, esse Fiat Uno! 98 é o ano! 1.0 motorização! Pra vocês aí, família, que tem interesse de carro, vem pedindo no canal! Feito! Mostra carro baratinho, carro no precinho! Olha lá, família! Acabamos de encontrar no Feirão e já estou mostrando primeira mão pra vocês! 98 é o ano! 1.0 motorização! Ô, mira! Dá uma atenção no interior desse carro! Pra vocês aí, ó! Que vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no Feirão! Mas o principal agora é a pergunta! A pergunta que não quer calar! Qual valor do carro? Ô, irmão! Qual o valor do carro? 7 mil é a pedida! Vamos deixar o contato, irmão! O pessoal de casa ligar é o 987962713! Família! Se interessou, é só chamar o homem! Tamo junto! Olha, família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão do Abreu e Serra, esse Fiat Uno! 98 é o ano! 1.0 motorização! Pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no Feirão! Olá, família! Fiat Uno 98, 1.0! Pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal! Cleiton, cadê os Fiat Uno do Feirão? Olá, minha família! A gente encontrou, viu? Acabamos de encontrar no Feirão e já estou mostrando! Primeira mão pra vocês! Da mão pra você, o interior desse carro! Pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal! A gente encontrou, quase o princípio agora! É a pergunta, a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? 3.800, Cleitinho! 3.800 reais, família! Isso mesmo! 3.800 reais! Você leva pra casa esse Fiat Uno 98 com 500 reais de débito! Eu vou deixar o contato do UMI, caso a gente interesse, fala que vê pelo canal! É o 9... 8847... 8847... 4008... 4008! Se interessou, é só chamar o UMI! Tamo junto! Fala pra família, que bacana! O Feirão hoje tá daquele jeito, família! Acabamos de encontrar aqui no Feirão do Rio de Janeiro, esse Fiat Pai do Celebration! 2007 é o ano! 1.0 motorização! O mesmo tem ar-condicionado, viu? E esse não fica pra trás não, família! O homem troca o homem, vende o homem, financia também sem entrada, viu? Cartão até em 18 vezes! Olha lá, família! Que coisa linda! Muito show de bola! Olá! Pra vocês aí que tem interesse no carro, bem-vindo no canal! Acabamos de encontrar o Feirão! Mas o principal agora é a pergunta! A pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? 12.900 reais! Isso mesmo! 12.900 reais! Você leva pra casa esse Fiat Pai do Celebration com ar-condicionado! Eu vou deixar o contato do homem, caso a gente interesse, fala que vê pelo canal! Olá, minha família! Se liga no contato do homem! É o 988305868! Se interessou, é só vir no homem! Tamo junto! Minha família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão do Rio de Janeiro, esse Ford K! 2003 é o ano! 1.0 motorização! O mesmo tem ar-condicionado, viu família? Pra vocês aí que tem interesse no carro, vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no Feirão! Família! E o mesmo tem preço, viu? É no precinho! Olá! Dê uma atenção no exterior desse carro! Pra vocês aí que tem interesse no carro, pediu, vem pedindo no canal! A gente encontrou! Acabamos de encontrar no Feirão! E já estamos mostrando! Primeira mão pra vocês! Mas o princípio é agora! É a pergunta! A pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? 4.900 reais! Ô, irmão! Tem uma taxa dentro da cana, né? 700 e pouco! 700 e pouco! 700 reais, né? 700 reais, família! 4.900! Você conversa aí! Quem sabe ele dá... Baixa a mão um pouquinho! E 700 de emplacamento! Se liga no contato do Homem! É o 9... 8563... 8563... 3347! 3347! Se interessou? É só chamar o Homem! Tamo junto! Olha, família! Que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no Feirão do Rio de Janeiro! Essa Broz 160! 2018 é um ano! 160 motorização! Pra vocês aí que tem interesse de moto, vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no Feirão! Olha lá, família! Dá uma atenção nessa moto! A moto tá muito conservada pelo ano! Pra vocês aí, ó! Pediu no canal? A gente encontrou! Mas o principal agora é a pergunta! A pergunta que não quer calar! Qual o valor da moto? 14.500! 14.500 reais! Você leva pra casa essa Broz 160 2018! Eu vou deixar o contato do Homem! Caso de interesse, fala se vê pelo canal! 988-07-5747 5-7-4-7! Se interessou? É só chamar o Homem! Tamo junto! Olha, família! Que bacana! Acabamos de encontrar, rapaziada! Aqui nosso amigo Sandro! Nosso amigo índio! Que sempre tá interagindo no canal, família! Comentando lá! Lá no Instagram! Sandro, muito obrigado! Muito obrigado de coração! Você é gente boa! E vamos nos inscrever aí, viu gente? Dá uma força aí, o amigo Cleiton Wagner! Tamo chegando já em quase 40 mil, Sandro! Coisa boa, né Indio? Vamos ganhar 100 mil! Tamo sem ganhar pra... Ô rapaz, fala não! Fala não, a gente vai chegar lá com o pai de Deus! Sandro, tamo junto, viu? Deus abençoe! Feliz dia dos pais! Tamo junto! Isso mesmo! Feliz dia dos pais, família! Hoje o dia dos pais, a gente tá por aqui, né? Isso também! Mas daqui a pouco a gente tá em casa, comemorando! Tamo junto! Só vamos, né? Falou que vamos! Família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal Bezerra, nosso amigo, Pãozinho Caseiro da Cidade de Bezerra, família! Pra vocês aí que tá chegando no Feirão, quer fazer um lanchezinho da hora, é salve no homem, viu? É o Pãozinho Caseiro da Cidade de Bezerra, que sempre vem representando aqui no Feirão! Família, pra vocês aí que tá chegando agora, é salve no homem! Tamo junto! Chegamos no homem, viu? Meu irmão Marco do Coco, que sempre tá representando aqui no Feirão da Jornal Bezerra! Pois, meu Marco, se chegar no Feirão... Aqui, meu filho, não tomamos a vinha de coco e a vinha mineral, não tô fazendo nada não, meu filho! Tamo junto! Chegou a hora mais importante, né, meu Marco? A hora do abraço, né? E primeiramente, meu Marco, vamos desejar a todos os pais, né? Um feliz dia dos pais, família! Feliz dia dos pais, pessoal! É uma boa tarde! São a hora de vocês vão estar aqui em casa, assistindo o nosso vídeo, né? A nossa alegria, que a gente sai de madrugada pra vir pra aqui, pra busca de carros e motos, pra vocês ficarem aí assentadinhos, comendo, olhando o vídeo, rindo com a gente, né, irmão Creio? É, rindo aí com a gente! Tem uma pessoa especial hoje que chegou, irmão Creio, então, olha, disse que o garotinho dele assiste a gente direto, irmão Creio, então, olha... E teve um também, meu Marco, que foi, teve um também que disse que tem um filho autista, rapaz, que não perde nossos vídeos! Ó, irmão, esqueci o nome dele, viu? Mas tamo junto, viu? Você aí que tá... Ele é do Ibura, irmão! Do Ibura, né? Mas eu não lembro o nome dele, meu Marco! Mas Deus abençoe sua vida, amiguinho! Tamo junto, viu? Muito obrigado, família! Ó, eu só tenho que agradecer, viu? A todos vocês de coração, que nos dá força, que nos fortalece, que deixa o like no vídeo, que comenta, que compartilha! Muito obrigado, viu, minha família? Muito obrigado, Deus abençoe você ricamente! Tamo junto, né, irmão Marco? É verdade, irmão! Tamo junto, e vamos que vamos! Pois, irmão Marco, chegou a hora, né? É, uma hora! A hora do abraço! Vamos que vamos, irmão Marco! Vamos seguir, irmão! Vamos mandar um abraço agora pra Josimar, Maria... Ó, Josimar, Maria Letícia e Laura! Aí, Josimar, uma boa tarde, Letícia e Laura! Lá do Cabo de Santo Agostinho, ó! Tudo de Caruário! Do Cabo! Do Cabo de Santo Agostinho, um abraço! Tamo junto, Deus abençoe! E vamos que vamos! Vamos mandar um abraço agora pra... Inaldo Dunga! Aí, Inaldo Dunga! Um abraço, tamo junto, Inaldo Dunga! Um abraço, Deus abençoe! E um bom dia dos pais para todos vocês, pessoal! Tamo junto! E vamos que vamos! Vamos mandar um abraço agora pra... Valdei, lá de Cupira! Aí, Valdei de Cupira! Uma paz do Senhor para todos vocês aí, um bom dia dos pais! E tamo junto! Tamo junto! E vamos que vamos! Se chegar no ferão... Aqui nós tomamos alvinha de coco, tem alvinha mineral! Não tô fazendo nada não, pessoal! Então, vamos que vamos, pessoal! Vamos mandar um abraço agora pra Damião, lá de Paramatana! É, esse nome é bem, né? É, irmão... Damião, lá de Paramatama! Aí, Damião! Um abraço a todos vocês aí do município aí de... Paramatama! Paramatama! Olha, um abraço aí, Damião! Um abraço, irmão Marco, agora pra Chico Grande, ó! Lá de... Lá de Oricuri! Chico Grande de Oricuri! Tamo junto! Um bom dia dos pais para você! Toda a sua família aí! Vamos mandar um abraço agora, irmão Marco, lá pra José Carlos, lá no São Mateus, no Espírito Santo! Aí, José Carlos, todos vocês aí do Espírito Santo! Tamo junto, pessoal! Um abraço de coração! E vamos que vamos! Vamos mandar um abraço agora pra Jana Ilson e Givanete! Jana Ilson e Givanete! Aí, Jana Ilson e Givanete! Jana Ilson e Givanete! E afogado da engazeira! Aí, todos vocês, Jana Ilson, um abraço de... E tamo junto! Vamos mandar um abraço, irmão Marco, agora pra Galego da Cumbi, lá de Benedito do Sul! Aí, Galego! Benedito do Sul, todos vocês aí! Um bom dia dos pais! Um abraço! Tamo junto! Deus abençoe! E vamos que vamos! Vamos mandar um abraço agora, irmão Marco, pra Adriano, lá de Maceió! Pronto, meu irmãozinho Adriano! A paz do Senhor! Um dia, um feliz dia dos pais! Todos vocês aí, pessoal! E tamo junto! E se chegar no ferrão... Tomou uma guinha de coco, nem uma guinha mineral, irmão Marco, não tá fazendo nada! Olha, pessoal! Todos vocês aí, daqui de Olinda, a gente tamo junto! Um abraço! Tem muito fã que assiste a gente! Tem muito fã que mora tudo em Olinda, vão trabalhar naquele Shopping Rio Mar! Aí, como me vê aí, irmão! Um abraço, dia de domingo, pra Olinda, irmão! Eu digo que tamo junto, pessoal! Todos vocês aí de Olinda, dá pra assistir o nosso YouTube! Né, irmão Pedro? Um YouTube! Um grande abraço, né, irmão Marco? E vamos embora, pessoal! É verdade! Nada de dia mais! Eu tô ali, ó! Nessa mesma carrocinha! Amanhã, tô lá esperando todos vocês chegarem! Lá no Shopping Rio Mar, né, irmão Marco? No Shopping Rio Mar! E tamo junto! Um grande abraço pra vocês de Olinda e região, viu? Tamo junto! E vamo que vamo! Já saiu nesse vídeo por aqui! Quem gostou do vídeo, deixa o like! Quem é novo, tá chegando agora no canal! Já se inscreve pra me representar! Família, tamo aqui, ó! Todos os domingos, em busca de conteúdo pra postar no canal! Tamo junto! Valeu! É nóis! Tchau, 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 tchau!